Paremos uma entrada impactante. Eu tenho a impressão que eles nunca viram um espetáculo por lá. Distinto público deste lugar Aonde o vento faz quadrado Viemos das asas do destino e do diabo Pra suas botas encontrar Eu que achei que o último de larejo era parado demais. Vamos montar o palco e esperar. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá é morto. Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público. Chega de fazer espetáculo pros abutres. Mas você é um artista ou o quê? O que é que tem dentro das casas? Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo. Porque nós somos artistas. Nós não somos salteadores. Você acha que a gente deve ficar aqui? Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. Os papéis vão escolher os atores dessa vez. Vamos escolher os alutres antes que eles comam a gente. Um faroeste de palhaços Os papéis foram mal distribuídos. É duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta a um cabaré.